Bom, vocês sabem que existe uma polêmica dentro do mundo 4x4 quando se fala de usar o 4x4 no asfalto molhado. Pode ou não pode? Fica aqui que eu te explico. Bom, então vamos lá. 4x4 significa que as quatro rodas estão tracionando, né? Pick-ups como essa aqui, por exemplo, né? Você tem a opção de tela em 4x2, 4x4 high, 4x4 low, tudo bem? Quando você coloca no que a gente chama de 4x4 high, você deixa as quatro rodas tracionando, porém muitos especialistas em off-road dizem que mesmo no asfalto estando molhado, isso não é uma baixa aderência que justifique você estar com o 4x4 ligado, que é incontestável, que o carro fica mais seguro, isso todo mundo concorda. E aqui nós estamos falando de segurança, por quê? Quando você tem uma picape, o peso do motor está no eixo dianteiro, que não traciona quando você está em 4x2. Quem traciona é só o eixo traseiro, onde está a caçamba. Se você está com um carro vazio, você tem aí 200 cavalos dando tração na traseira que está leve. E é aí que numa curva, no piso molhado, a pessoa acaba perdendo o controle do carro. Quando ele liga o 4x4, boa parte da tração que estava no eixo traseiro vai ser equilibrada com a dianteira puxando, traseira empurrando, dianteira puxando, isso dá mais estabilidade no carro. Porém, onde é que está a treta? A treta está no caso de você forçar o diferencial, porque você tem um diferencial traseiro, você tem um diferencial dianteiro, mas se você não tiver o diferencial central, isso vai gerar um esforço dentro do sistema, podendo quebrar e daí por diante. E não é que as montadoras... Eu vou parar aqui, que está passando um caminhão 4x2 fazendo barulho, atrapalhando... Bom, bom também. E aí forçando o sistema. Então vamos lá. As montadoras, vou pegar como exemplo a Amarok, já vem com um sistema onde o 4x4 é automático. Mas por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem um diferencial central nas versões que trazem isso. Assim como essa bichona aqui, a nova Ranger. Pode ver que agora, além do 4x4, ela traz aqui, ó, 4-wheel drive. Então as novas marcas, muitos SUVs estão trazendo o veículo 4x4 com diferencial central, aonde você consegue ter aí o que a gente chama de tração por demanda. E isso facilita demais, dá muita segurança e acaba essa polêmica, essa treta do pode ou não pode ligar. Se você chegar nesse carro aqui e acionar, por exemplo, piso escorregadio, chuva, a primeira coisa que ele vai fazer para você, meu amigo, é ligar o 4x4. E aí